Durante 10 dias, cerca de 21 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo e passam pela Avenida Araguaia, Paranaíba, Contorno e Independência, nas proximidades do Parque Mutirama, terão que ter paciência. A Avenida Contorno será interditada por causa da obra do túnel da Araguaia. Por isso, a CMTC alterou o trajeto de 7 linhas. As linhas que mudam o trajeto são 104, 225, 258, 262, 268 e 280. Ao todo, são 4 pontos de ida e 4 de volta que ficam na Avenida Contorno e estarão inativos. Todas as linhas que são 7, que vem da região do Guanabara, que seria do aeroporto, do Jaó, Guanabara, Vale dos Sonhos, nós teremos que desviar elas agora pela Avenida Goiás, no sentido centro e no sentido bairro pela Rua 68. Como já foi dito, os passageiros dessa região devem buscar embarque nas Avenidas Independência, Paranaíba ou na Rua 68. Temos o 0800-646-1851, ele funciona até as 19 horas em dias úteis. Pode entrar em contato com esse para tirar qualquer dúvida. No primeiro dia da mudança, pode ser que o trânsito fique confuso e ocorram atrasos nas viagens. As pessoas que não conhecem ainda essa obra, ela pode ficar na dúvida, naquele itinerário, principalmente o condutor de veículo. Ele não sabe mais onde ele vai poder entrar, então ele diminuindo a velocidade pode impactar, dado que aquele local é considerado um manto da capital. É uma demanda muito alta nos horários de pico.